Olha só, essa daqui é sucesso, é pra beijar na boca, deu show Express Brasil, mãos aí em cima, todo mundo balança comigo, vem É o coração que disse Tá lindo, tá bonito Sempre procurei alguém pra mim, um amor que nunca tenha fim Agora encontrei uma paixão, uma dona pro meu coração Mas a minha espera terminou, agora o que eu sinto é amor Minha cara metade é você, eu não quero nunca te perder Demorei tanto pra te encontrar Te encontrar E trago a minha vida pra te amar Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo, a paixão começa assim Vem amor, vem pra mim E não precisa nem falar, é o coração que disse Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo, a paixão começa assim Vem amor, vem pra mim E não precisa Mãozinha lá em cima, balança pro lado do outro, vai Uh oh 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 Meu coração que disse Oh 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 Eu sempre procurei alguém pra mim, um amor que nunca tenha fim Agora eu encontrei uma paixão Uma dona pro meu coração Mas a minha espera terminou E agora o que eu sinto é Minha cara a metade é você Eu não quero nunca te perder Demorei tanto pra te encontrar Entrego a minha vida pra te amar Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa assim Vem amor, vem pra mim E não precisa nem falar É o coração que diz sim Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa assim Vem amor, vem pra mim E não precisa nem falar É o coração que diz sim Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa assim Vem amor, vem pra mim Não precisa nem falar É o coração que diz sim Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa assim Vem amor, vem pra mim E não precisa nem falar Vem amor, vem pra mim Quando a química dá certo A paixão começa assim Vem amor, vem pra mim E não precisa nem falar É o coração que diz sim Valeu Valeu